Cor e vazio de ventila, mão, bola, joga, você dá pra cima e paga Cor e vazio de ventila, mão, bola, joga, você dá pra cima e paga Que novinha safada, hoje um ponte de engravida Que novinha safada, pingue-pongue de gravida Quando a onda pode tirar ela só quer curtir a vida I love, I love, I love, I love, I love Faz a macete da pica, macete da pica, macete da pica I love, faz a macete da pica, macete da pica, macete da pica Dendo do palha a pirna e assim a marra Fica doidona só com Ed Bu Dá uma bolinha pra serve Joga! Oi, Tika 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 Bum Trabalha bucei de cima do Peru Que novinha safada, o Jupode desengravida Quando ela anda por si nele, ela só quer curtir a vida Ela faz o bacete da pika Ela faz o bacete da pika O tiba, 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 pum Trama por cides e bares, pireus Tiba, 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 tum Tramame por cides e bares, pireus Tiba, 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 pum Trama por cides e bares, pireus Com baseado de vento na mão, bola joga por cê, dá pra cima e pra baixo Com baseado de vento na mão, bola joga por cê, dá pra cima e pra baixo Quem não vinha safada, hoje o pão de digra a vida Quem não vinha safada, pingue-pongue digra a vida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida I love, I love, I love, I love, faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico Dendo do palha, piru é essa barra, fica doidona, só com o Ed Bull Dá uma bolinha pra se vergonha pra todos os amigos, te taco, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, joga Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, joga Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, 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 trava a bucete, se barra, piru Que novinha safada, hoje o pão de digra a vida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz a bucete na pica, bucete na pica, bucete na pica Ela faz a bucete na pica, bucete na pica, bucete na pica Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Tica, 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 pum, trava a bucete, se barra, piru Transcrição e Legendas Pedro Negri